Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, estamos aqui no Slend Roblox, porque saiu uma nova atualização no dia 25 de março e nós estamos aqui, gente, para contar tudo para você. Vamos desmiuçar cada item novo, o que a gente puder pegar de dicas, a gente vai estar passando para vocês. Então, galerinha, para ajudar a gente, que a gente está sempre empenhado em estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, já se inscreve aqui no canal, já deixe seu comentário. E, galerinha, vamos lá para as nossas atualizações, porque, galerinha, entrou um novo animal e ele é muito fofinho, é um yake e entrou muita coisa nova. E a gente vai estar falando agora, uma por uma. A atualização de 25 de março de 2022, também conhecida como a atualização do yake, é uma atualização importante nas ilhas, que introduziu os yakes, novos itens alimentares e novos blocos minerais. Tiveram muitas mudanças, galerinha, mas, galerinha, como a gente já está sabendo aqui, que entrou um novo pet, eu já vim aqui direto, Natalia, porque eu quero falar para vocês o preço desse uvo. E ele está custando, gente, R$17.500. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Foi adicionado os yakes, foi adicionado balde de leite dos yakes, foi adicionado manteiga de yake, foi adicionado itens de comida novos, chá de manteiga de botão, sobremesa de arroz doce, gondol, det, acho que é assim que se diz, não sei, bloco de cobre, também foi adicionado, blocos de bronze vermelho e blocos de opala, muito lindo, gente. E as modificações, galerinha, foram... Reduziu o preço do abacaxi de 92 para 85 moedas, aumentou o preço de venda dos tomates de 8 moedas para 15 moedas, corrigiu um problema que impedia que escada de mármore, aquamarine, arenito e arenito vermelho aparecesse na interface de criação. Renomeado o spinner de maionese para tumor e corrigido um bug que fazia com que os jogadores ficassem presos após configurar os preços em uma máquina de venda automática. Juro que eu imaginei a cena dos jogadores presos quando eles estavam configurando os preços da máquina de venda automática. Muito surreal. Então, galerinha, o preço de venda, no caso do balde de leite dos IEICS, é R$ 360,00. Então, se você conseguir um balde de leite dos IEICS, construir um balde e conseguir o leite, você pode estar vendendo por R$ 360,00 o balde. E o preço do ovo dos IEICS são R$ 17.500,00. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os IEICS e sobre o balde, porque eu achei algumas coisas bem interessantes. Beleza? Eu comprei aqui dois ovinhos com a Thalia. Estou indo para a minha ilha agora e a gente vai lá, gente, espalmar os nossos novos animais. Eu estou muito ansiosa para ver esses bichinhos juntos, gente. Deve ser uma fofura. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês o ovinho em todos os ângulos. Deixa eu procurar aqui um lugar melhor para poder mostrar para vocês. Ele tem um chifrinho, gente, ó. Ele tem um chifrinho já do IEICS. E parece que tem um cabelinho. É fofinho, parece o Manny. Parece o filhote de Manny. Tá bom, então, galerinha. Então, vamos embora para o hub? Para o hub, não. Vamos para a nossa ilha. A quantidade de IEICS que você pode ter na sua ilha vai variar de acordo com cada jogador e seu nível de cuidado com os animais. Você só consegue o ovo do IEICS de duas formas. Ou você compra com a Thalia, ou você cria mais do que um IEICS. E aí, eles tomando a poção da vertilidade juntos, pode ser que eles desovem um novo ovo, mas um novo, como se fosse um filhotinho. O comportamento deles é um IEICS pode ser atraído com rabanete e pode dormir em camas de feno. Isso é legal. A ordenha para tirar o leite. Um IEICS só pode ser ordenhado automaticamente usando um ordenhador industrial. Criando um balde de leite, também você pode estar fazendo a ordenha. Os IEICS podem ser ordenhados após serem totalmente alimentados. Então, o nível de alimento deles deve estar no máximo para que você possa tirar leite deles. A reprodução. Depois que dois IEICS receberem uma poção de fertilidade, cada um, eles se reproduzirão criando um ovo de desova de IEICS. O ovo será de um nível entre 1 e 3. No menu inspecionar, gente, como sempre, vai estar as opções de montar, valor de venda, informação, nível de comida, alimentos favoritos, níveis de felicidade e características, fertilidade, produtividade e simpatia. E personalidade, que você sabe agora, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, que eles possuem personalidades. Cada um pode ser diferente do outro. Até gosto para alimentação pode ser diferente de um para o outro. Então, galerinha, alimentando, os IEICS podem ser alimentados aproximadamente a cada 90 segundos. E eles gostam de comer rabanete diferente, né? Mas também cada um tem a sua própria comida favorita. Por exemplo, um dos meus IEICS gosta de comer pão, como os patos. E o outro gosta de comer, tipo, uma torrada com um pouquinho de abacate. Eu esqueci o nome dessa comida, mas era tipo um pão cortadinho, tipo uma torrada com um pouquinho de, tipo, um creminho de abacate. O que eu achei bem interessante. Eu tinha pronto, então ele comeu bastante, tá vendo? Essa daqui, ó, essa comidinha aqui. Um IEICS pode ser acariciado a cada 5 minutos. O que aumenta o seu nível de felicidade. A ação rende 5 XP. Sobre a montagem. Os IEICS podem ser montados através do botão no menu de inspecionar. Se o jogador for até o nível 8 ou superior no carinho, cuidado com os animais. Um IEICS pode ser montado em qualquer lugar dentro do servidor. Se o IEICS for desmontado fora da ilha do jogador ou cair no vazio, o IEICS irá reaparecer no ponto de desova da ilha. Montar um IEICS concederá um aumento de velocidade de 25% que se acumula com outro item que pode conceder velocidade de movimentos e bônus. Bem legal isso, né? 25% de aumento de velocidade. Se comer uma sopinha daquela de batata feita com ovo de pato, vai ficar rápido, hein? A personalidade do seu IEICS pode ser visto lá no inspecionar. Pode ser preguiçoso, equilibrado, leal, amigável e engenhoso, que é a mais rara essa personalidade. Se o seu IEICS tiver essa personalidade de engenhoso, ele pode produzir itens mais rápido do que todos os outros animais. Curiosidade, galerinha. Assim como os patos, os IEICS são incapazes de comer em um coxo de madeira, de metal ou automatizado. Os IEICS são capazes de se mover com animação adormecida, mas isso pode ser corrigido montando e desmontando. Os IEICS podem comer em bloco de grama, mas isso não reabastecerá o seu medidor de fome nem dará XP de cuidado com os animais. Embora os IEICS possam pular mais de 3 blocos de altura, os IEICS não podem pular sob blocos com cerca de meio bloco de altura, como lajes. Se o jogador montar em um outro animal enquanto estiver montado em um IEICS, ele será grampeado e terá um aumento de velocidade mesmo quando estiver fora do animal. Isso, galerinha, eu quero testar. A IU de inspeção do IEICS informa incorretamente que ele pode ser alimentado com trigo. Ou seja, isso aqui é um bug. A seção informações na interface do usuário de inspeção do IEICS era uma cópia direta do da vaca, antes de ser alterada meia hora antes após o lançamento da atualização. Então, se aparecer aí que o seu IEICS gosta de comer trigo, isso aí é um bug, é meio que uma cópia da comida da vaca. Então, não é pra ignorar que não rolou isso, gente. Tá tudo errado. Ao contrário das vacas, os IEICS não podem ser ordenhados manualmente usando balde. Isso eu não gostei. Ou seja, se você pegar um balde, você não consegue pegar um leite da vaca se você encostar nela, bater com a mãozinha. Isso eu não gostei, gente. Obtendo um balde de IEICS. Os baldes de leite de IEICS são produzidos ordenhando um IEICS usando um ordenhador industrial. Apenas construindo essa máquina, um ordenhador industrial, você consegue tirar leite e consegue formar o balde do IEICS. Os baldes de leite do IEICS podem ser transformados em manteiga de IEICS em uma batedeira. Leva um total de 3 minutos e 30 segundos para transformar completamente um balde de leite de IEICS em manteiga. Então, galerinha, assim que tiver um ordenhador industrial, consegue tirar o balde e aí vai lá no batedor, que é aquele lugar onde a gente faz a maionese, e lá, galerinha, você consegue fazer a manteiga de IEICS. O chá de manteiga de Butão é feito com duas manteigas de IEICS, um balde de leite e um balde de água. E é feito na mesa de processador de alimentos na parte de cozinhar. Sobremesa de arroz doce, ela é feita com uma fatia de abacaxi, um arroz, uma manteiga de IEICS. E também é feita no processador de alimentos da mesa de cozinhar. E o gondodate é feito com um tomate, uma manteiga de IEICS, duas pimentas de chile e um ovo. E no caso, gente, tem que estar no nível 49 de cozinhar. Sobre o bloco de cobre, ele é um bloco decorativo e é feito com 10 lingotes de cobre e ele não pode ser transformado em lingote de cobre depois de trabalhado. Ou seja, se você fez um bloco com o seu lingote, não consegue voltar atrás. Esse bloco pode ser produzido em todas as Work Bank Tier, na 2, na 3 e na 4. O bloco de bronze vermelho, ele também é um bloco decorativo. Ele é feito com 10 lingotes de bronze vermelho. Ele não pode ser transformado em lingote de bronze vermelho depois de ser trabalhado. E ele também pode ser farmado lá na Work Bank Tier 2, 3 e 4. O bloco de opala também é um bloco decorativo feito com 10 opalas e também não pode ser transformado em opala depois de ser criado. E a construção desse bloco também é na estação de artesanato na Work Bank Tier 2, 3 e 4. Então foi isso tudo, galerinha. Sobre a atualização do IEICS, a gente vai estar desmiuçando mais essas coisas mais pra frente em outros vídeos. E eu vou estar mostrando pra vocês a evolução também dos meus bichos. Caso aconteça alguma coisa diferente, tipo eles desovarem algum ovo, alguma coisa assim, eu vou estar falando com vocês. Se você tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, pode deixar aqui nos comentários. Caso não, também deixa só um comentário, deixa uma carinha feliz, deixa um emoji, que já ajuda pra caramba no engajamento do vídeo. Um super beijo, galerinha. Beijo, Ju. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.